Nerds de todos, fãs de J.A.U.S. Aqui quem fala é o Ogro. E saiu o trailer oficial da Season 5 pela Activision. Nós vamos acompanhar a partir de agora e vocês, através dos olhos do Ogro, vão ter os detalhes do que está acontecendo e do que está por vir. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro vou rolar o trailer todo, depois a gente volta a fazer algumas observações. Helicóptero, trem. A música diz Are We Ready, que é Você Tá Pronto? Você Tá Pronto? Você Tá Pronto? Isso é importante, ó. Olha a abertura do estádio. Finalmente o mistério está solucionado. Os trem de loot. Mais mapas de 6 contra 6 multiplayer. Mais um mapa de Groundwork, o aeroporto de Verdansk. Mais Gunfight. Outro mapa de multiplayer, 6 contra 6, Oil Rig. Novos operadores, os dois ali. Novas skins. Mais skins novas. Olha esse cara, velho, dourado. Deve ser o Nikito. Olha o estádio aberto aí. Nossa, eu imaginei isso de tantas formas, velho. Eu imaginei isso de formas incríveis, velho. Nossa, eu tava... Ah! Bom, beleza. 5 de agosto. Esse doidão aqui, eu não sei se vocês já viram, ele tá bombando nas redes sociais. Mas ele é um fisiculturista, é um dos caras que malha muito, faz desafio de força. Enfim, o cara é cabuloso, velho. De puxar trator, de ficar virando aqueles pneus enormes. Velho, esse cara aqui é brutal. E aí modelaram ele pra dentro do jogo. Assim como modelaram na Mara a Alex Zedra, né? Aqui no começo do vídeo, é legal a gente notar um negócio, ó. É a Rose plantando uma bomba. E... O cara pergunta, Rose, are you ready to set some fire? Você tá pronta pra... Pra tocar fogo? E ela fala, sempre. Você sabe disso. E ele diz assim, é isso que eu gosto de escutar. E fala, solta os fogos de artifício aí. Explode a cobertura do estádio. Né? E aí tá escrito aqui. É... Call of Duty blows the roof off. Call of Duty explode o telhado. Explode o telhado. Blow off é explodir o telhado. Aqui o trem de carga. Que é o que a gente já tava antecipando, né? Nós temos os trilhos dando a volta em metade do mapa. E provavelmente vai ser uma hot zone com bastante loot. Com bastante caixinha, com armas pra você fazer. Aqui uma interação interessante com os veículos. Né? O trem não para, não freia de forma nenhuma. O veículo tá no meio do trilho. Ele é simplesmente explodido. Vai ter muita gente morrendo pra esse trem. Vai ter muito veículo explodido. Vai ter safe com o trem passando no meio. Aqui os mapas de multiplayer não são tão interessantes pra gente. Quem quer saber muito de Warzone. Né? O canal tem... Olha o operador aqui, né? Mais uma vez. Do Barbichão. Eu vou procurar o nome dele pra falar assim pra vocês. Pra falar pra vocês exatamente quem que é pra vocês procurarem. Dois mil anos depois. Achei! Finalmente! Eu tava vendo isso ontem. Acabei esquecendo de salvar aí pra colocar no vídeo. O operador que modelou o nosso agente Lerch. Né? O Marcos Lerch Ortega. Que é a peça central lá do nosso querido Shadow Company. É o Tony Santmanat. Ele é um atleta de força e velocidade. É... Enfim. É um bodybuilder. O cara durão aqui. Você vai conferir nos clipes o que que ele faz da vida. Né? Treinando todo dia e treinando duro. Olha o naipe do cara. Carregar pneu. Puxar trator. Olha só. Isso aí provavelmente você não vai achar na internet com tanta facilidade. É o nosso barbudinho aqui. A barbicha dele. Carregando sua estrutura. Tirando sua pistola. Esse é o nosso operador aí da Season 5. Se vocês quiserem seguir ele no Instagram. Tony Santmanat. Você pode seguir aqui. Mas é... Só treino pesado. Só dica de workout. Marretada. Treinamento de explosão. Isso aí. A gente traz em detalhes pra vocês. Nosso querido operador da Season 5 aí. Que deu vida ao personagem Lerch dentro do jogo. E esse personagem aqui não tá muito bem focado, né? Mas ele é modelado com o corpo do Tony. Extremamente poderoso. Extremamente forte aí. Pra gente acompanhar. Aqui tem coisa interessante. Aqui tem coisa interessante. Olha esse rapaz aqui da máscara dourada. Com as luvas douradas. Na verdade parece ser uma máscara... É uma máscara rígida ou é uma máscara de tipo de plástico? Tipo de látex? Estranho, né? Vamos ver ele subindo aqui de novo. Vamos pausar aqui no momento oportuno. Nossa, a melhor qualidade do vídeo. Tá tenebrosa. Podia soltar no YouTube, né? Activision. Olha só. Indícios aí de novas skins ou novo operador. Eu acho que é mais uma nova skin. Pode ser colocada no Nikito. Como eu comentei cedo, né? E aí tem a finalização com os corvos. Interessante. E a parte de dentro do estádio, né? Pô. Cod League. Call of Duty League Championship Weekend. Olha só, velho. Tem até as datas dos jogos no estádio. Eles são safados, né, velho? Publicando aí e divulgando. Muito legal. Divulgando os próximos jogos. Os próprios jogos, né? Do fim de semana. Das equipes. Deve ter todos os ícones. Todos os avatares. Os uniformes das equipes da Cod League. Muito legal. Mais skins de operadores. Bacana pra gente curtir. Velho. Ansiosíssimo pela Season 5. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tanto do trailer, quanto das informações que eu fui buscar pela internet pra vocês. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Nós temos lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Beijo do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.